E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael e nesse vídeo a gente vai resolver mais uma questão aí do Enem 2020. Cola lá! Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitados, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filoartrópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de que? Tá bom? Então a gente tem aí alguma característica que ajudou aracnídeos, artrópodes, mas aqui falando de aracnídeos principalmente a ocuparem o ambiente terrestre. A letra A fala, ó, quelíceras e pedipalpos. Quelíceras são aquelas estruturas usadas pelas aranhas, por exemplo, para inocular veneno, né? Então são estruturas que ajudam elas a aplicar veneno, tá? E pedipalpos são estruturas bucais ali que ajudam, apêndices próximos da boca que ajudam elas a manusear o alimento. Isso é importante para a vida delas, mas não é algo que facilita elas a viver na terra. Então nada a ver aqui com a ocupação do ambiente terrestre. A B fala, excreção por ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Ácido úrico até poderia ser uma resposta, tá bom? Porque o ácido úrico é uma excreta nitrogenada que demanda uma pequena quantidade de água, mas estaria certa a alternativa se ele relacionasse a excreção por ácido úrico com a menor eliminação da quantidade de água, que ajuda a ocupar o ambiente terrestre, tá bom? Não é o principal fator que ajuda esses seres a ocupar o ambiente terrestre, mas facilita também, tá? A letra C fala, exoesqueleto constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico corporal. Perfeito, essa é a nossa resposta. Por quê? A quitina é um carboidrato, um polissacarídeo, que é impermeabilizante. Então impede que a água dentro do corpo desses animais saia com facilidade, ajuda a reter água dentro do corpo. E com isso ajuda a evitar a desidratação, que é um fator que precisa acontecer para quem vive na terra, né? A água precisa ficar retida dentro do corpo para que o ser continue realizando suas reações metabólicas, enfim, consiga viver. Então a letra C aqui é a nossa respostinha, tá? A D está errada por quê? Fala, circulação sanguínea aberta. Isso acontece em aracnídeos e nos artrópodes em geral. Fala, que impede a desidratação dos tecidos corporais. Não há uma relação com a circulação aberta e o impedimento da desidratação. Então nada a ver aqui. Aí fala, sistema nervoso ganglionar, que é presente em artrópodes? É, que promove coordenação central do movimento corporal. O sistema nervoso ganglionar é distribuído em gânglios pelo corpo. Ele não é localizado numa região central, né? Ele acaba sendo espalhado, tá bom? E também não tem uma relação com melhorar o desempenho, sobrevivência no ambiente terrestre, por ter um sistema ganglionar, e que daí também não é central. Então as outras alternativas aqui fogem de explicar benefícios aí que os aracnídeos apresentam para viver no ambiente terrestre. Tudo bem, meu povo? Espero que tenha sido legal, que tenha sido útil. Obrigado pela atenção, participação. Deixei seu comentário e a sua curtida para a gente, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigado.